O problema do planeta Terra diante das leis universais e das leis cósmicas é um problema muito grave, porque o planeta conta com uma população na sua superfície que não tem consciência do que se passa no próprio planeta e no próprio universo do qual o planeta faz parte. E o dado que se tem fornecido pela hierarquia planetária é que 92% da população do planeta não tem consciência do que se passa. A população do planeta está ocupada com coisas que não têm o menor valor diante de leis básicas do universo. E isso faz com que a consciência do planeta, porque o planeta tem uma consciência, o planeta tem um logos, logos é uma consciência muito maior do que a consciência humana. Então, cada ser humano tem a sua consciência e a consciência de um planeta é um logos. E a consciência do planeta está o tempo todo sem poder fazer certos desenvolvimentos, porque a humanidade não permite. O que a humanidade vive, o que a humanidade desenvolve na sua superfície, em matéria de coisas fora das leis universais e cósmicas, é uma coisa que nós não podemos imaginar. Então, principalmente neste momento em que a humanidade criou um novo problema bastante grave, que aparentemente diz respeito ao Oriente Médio, mas que é algo de muita repercussão, que a própria humanidade não imagina a repercussão que pode ter isto. Porque neste assunto está incluído uma incompreensão total a respeito do que é o aspecto feminino da criação. Então, certas coisas que acontecem na superfície da Terra, como possam ser essas desavenças entre nações, isso repercute de tal forma nas almas e nas mônadas, que isto reflete na consciência da criação. Porque nós somos um produto desta criação, mas somos um produto que não tem consciência de si mesmo, não tem consciência do que está fazendo na vida, não tem ideia do que seja a vida. Então, não sabe, ou melhor, não sabe até agora, e 92% de todas essas almas não tem a menor noção do que se passa nesse sentido, então nós estamos numa situação típica daquelas em que a consciência do planeta, o logos planetário, está em grandes dificuldades. Tanto assim que, neste momento, segundo o que a hierarquia informa, os principais conselhos do universo confederado buscam um caminho para isso ser resolvido. e nós não temos ideia do que é um planeta problema dentro de um sistema solar como o nosso, porque nós desconhecemos completamente o plano da criação para o cosmos, para o universo. Aqui no nosso planeta não há consciências que conheçam o plano, o plano divino, que conheçam o plano de Deus assim como ele é para o cosmos, para o universo, para a vida, enfim. Então os conselhos, os conselhos que se chamam conselhos do universo, conselhos do cosmos, neste momento chegam a se reunir para resolver um assunto da Terra que reflete no universo inteiro e que aqui na Terra ninguém tem consciência do que se passa. De forma que a situação é realmente muito precária. E esses 8% de todos os seres que existem teriam que a uma certa altura despertar para procurar suprir esta situação. Mas isto significaria ter uma consciência um pouco maior do que aquela consciência individual que nós temos, do que aquela consciência que somos uma pessoa, que somos um ser. Isto é uma consciência muito pequena porque com essa consciência tão pequena que já podia ser um pouco maior, já podia ser um pouco mais ampla em muitos casos, isto está refletindo de uma forma muito muito negativa na vida, no mundo, na consciência universal e na consciência cósmica. e ultimamente um desses porta-vozes para a Terra os porta-vozes da Terra são aqueles seres, aquelas consciências que têm uma amplidão inimaginável para nós e que transmitem o conhecimento, transmitem a instrução para galáxias para sistemas solares ou para planetas. E um desses porta-vozes que nós conhecemos como Ramanes aqui na Terra se dá nome a tudo então se dá nome também a uma consciência dessas e aqui na Terra nós damos o nome de Ramanes que é para que a gente possa se localizar e para que a gente possa estar diante de uma consciência mais preparado para conviver com ela para percebê-la melhor então Ramanes este que aqui na Terra conhece conhecido por este nome este nos deu alguns sinais de certas situações e pedindo o nosso a nossa colaboração pedindo a nossa tomada de consciência porque existe uma lei que se dois ou três estiverem reunidos em nome da verdade a verdade se manifesta então não é preciso muita gente bastaria um dois ou três que pudessem realmente virar uma chave em nome desta humanidade em nome deste grande grupo do qual 92% não tem ideia do que se passa porque tem a consciência completamente ocupada com coisas que só tem valor para a consciência humana além da consciência humana não tem valor nenhum tudo isto que é a razão da nossa vida tudo isto que são os nossos problemas tudo isto que são as nossas questões planetárias tudo isto não tem o menor sentido diante de um processo superior ou diante de um processo mais amplo então vejo quanto é importante a presença ou a voz de um ramanés de um ser que é um porta-voz do universo ou do cosmos isto produz um efeito e mesmo que sejam poucos porque 92% não tem ideia do que se passa acha que a própria vida acha que isto que vive é o que se passa isto não existe dentro da evolução superior isto é uma evolução material é uma evolução mental é uma evolução terrestre e isto é nada perto da evolução em geral então a presença de um ramanés a presença de um porta-voz mesmo que não diga essas coisas que eu estou dizendo produz um efeito e alguma coisa acontece dentro destas essências que estão compreendendo alguma coisa e existe uma lei que é a seguinte que quando a gente dá um passo na direção de Deus Deus dá milhares de passos na nossa direção então veja que qualquer coisa que aconteça por pequeno que seja é muito importante neste momento porque neste momento muitos conselhos do cosmos estão se ocupando de como fazer para remover uma certa situação que está presente aqui na terra e que nós não temos ideia do que ela significa não temos ideia da proporção que isto tem bem quando nós estamos falando nesses assuntos aliás quando os mensageiros divinos ou quando a hierarquia trata desses assuntos ela não está perdendo tempo de falar com a nossa personalidade os seres divinos não estão falando com a nossa personalidade com esse nosso ser consciente que nós chamamos de pessoa humana não perde tempo com isto essas palavras são sinais que são emitidos para as nossas mônadas ou para as nossas almas porque é em nível de alma e é em nível de mônada que nós começamos a ser considerados uns seres despertos essa nossa condição humana atual sem contato consciente com a alma e sem contato consciente com o espírito com a mônada é algo que para a evolução superior nada representa ou representa um algo impotencial então nós que somos conscientes em nível de personalidade que é esse nível com o qual estamos tratando não é nesse momento nós neste nível podemos fazer algum esforço para ampliar um pouco a nossa visão para que a hierarquia pudesse enviar impulsos maiores para a nossa alma e para a nossa mônada porque nós em nível de alma em nível de mônada já contamos ser alguma coisa as mônadas por exemplo são seres cósmicos que contam dentro da evolução universal dentro da evolução superior nós sabemos não teoricamente o que somos como mônadas e a hierarquia sempre sempre está aparentemente falando conosco mas cada palavra que fala conosco representa um impulso que está indo na direção da mônada que é o nosso verdadeiro ser que é o nosso ser imortal e que está indo na direção da alma então isso está sendo dito desta forma para que a gente não pense que este comunicado de Ramanes está dirigido a nós como personalidades como seres humanos conscientes porque seria inútil se isto não fosse dirigido a nossa mônada e a nossa alma que são aqueles núcleos realmente capazes de influir nesses seres humanos que somos nós aqui embaixo para mudar um pouco a atitude desses seres diante dos problemas do planeta não falemos de problemas do sistema solar nem de problemas universais falamos de problemas do planeta neste planeta por exemplo os reinos da natureza estão numa crise definitiva os reinos da natureza o reino mineral o reino vegetal o reino animal esses reinos estão numa crise que está afetando a vida deles como reinos como reinos da natureza e nós somos os autores disso tudo nós somos aqueles que causam nos reinos da natureza este tipo de crise na qual eles se encontram então então veja o que representa diante da lei do karma para nós seres humanos que tratamos os reinos da natureza da forma como tratamos e que representa isto dentro da lei do karma então esses mensageiros divinos como ramanés neste comunicado estão nos lembrando da existência da lei do karma e agora vamos passar a comentar o que está escrito aqui para ver se nós conseguimos perceber algo maior do que essas coisas que nós tratamos entre nós na vida diária na vida de todo dia porque a nossa vida diária é uma vida muito primitiva muito primária a nossa vida diária não tem a menor expressão espiritual nossa vida diária não tem a menor expressão divina não existe energia divina na nossa vida diária não existe energia espiritual suficiente na nossa vida diária para que a gente trate corretamente a matéria porque nós estamos encarnados em corpos materiais a nossa vida diária é uma vida material nós usamos a matéria como corpo nosso corpo é material então nós teríamos uma tarefa nós teríamos uma um trabalho junto a essa matéria nós não podemos estar em um corpo material não podemos estar vivendo uma vida material sem contribuir para que esta matéria vá se transformando para que esta matéria se transforme para que esta matéria se eleve para que esta matéria se 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 torne sutil porque a matéria não tem como destino ser sempre esta coisa concreta que é esta matéria na qual nós estamos encarnados esta matéria pode ser trabalhada e esta matéria sendo trabalhada corretamente por seres que tem uma alma por seres que tem um espírito então se nós temos um espírito se temos uma alma encarnados em um corpo material temos o que é necessário para trabalhar esta matéria percebe qual seria o nosso trabalho básico nessa nossa vida material nesse nosso estágio em um planeta material em um planeta concreto o que será que nós fazemos para esta matéria para que ela evolua para que ela se sutilize para que ela se liberte do seu atual estado e nós estamos neste corpo para isso nós não estamos neste corpo para pintar o cabelo para ir no cabeleireiro para ir para tomar banho para comer nós estamos neste corpo para transformar a matéria que o compõe isto que nós estamos fazendo neste corpo como alma que está encarnada aqui e como mônada que está mantendo o seu fio de vida aqui neste ser que nós chamamos de ser humano bom mas agora vamos eu vou parar de falar as minhas coisas e vamos agora cuidar de Ramanes porque ele é que poderá nos levar a um outro ponto se nós estivermos um pouco mais atentos um pouco mais atentos não é só não estar dormindo um pouco mais atentos é um pouco mais é um pouco mais interessados em penetrar o que está atrás das palavras o que está atrás daquilo que se está dizendo e a energia de Ramanes tem esse poder nós podemos se quisermos dar alguns passos se conseguirmos nos comunicar com esses assuntos na energia que ele está propondo ele começa assim a hierarquia neste momento está buscando uma solução imediata isto quer dizer que não se pode esperar muito mais está para acontecer aquilo que se chama de um juízo está para acontecer uma transição neste planeta que vai levar a uma definição de muitas coisas e Ramanes diz que nós estamos precisando de soluções imediatas porque se a solução na nossa consciência não for imediata depois teremos perdido o ciclo da oportunidade porque agora na transição do planeta nada vai ficar no mesmo lugar então é uma oportunidade única nós estamos tendo oportunidade de ver um planeta onde tudo vai mudar de posição simbolicamente e materialmente também então estamos numa oportunidade única agora nessa oportunidade vai ser separado aquilo que é positivo e aquilo que é negativo porque aquilo que se chama a batalha do Armageddon ela tem esse nome lá no Apocalipse na Bíblia nessa batalha do Armageddon as as forças do bem e as forças do mal estão já preparadas para esta batalha final é batalha final porque terminado esse Armageddon resolvida esta batalha a terra será outra e é por isso que a gente diz que haverá uma nova terra porque neste momento se está em plena batalha daquilo que é positivo e evolutivo e aquilo que é negativo e involutivo ou em outras palavras do bem e do mal lá na Bíblia é o bem e o mal então a hierarquia está em busca de uma solução imediata os principais conselhos do universo confederado estudam e premeditam a busca do melhor caminho neste momento melhor caminho para nós para este planeta para esta humanidade o caminho de uma solução que não interfira na descida de certas leis do universo o universo é uma coisa perfeitamente organizada e o cosmos também então as leis do universo são leis que colocam tudo no lugar agora 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 a forma a forma do universo e do cosmos colocar as coisas no lugar para este planeta seria aquilo que se chama um desastre total porque está tudo fora do lugar praticamente mas aqui esta hierarquia esses conselhos estão fazendo com que se dê uma solução que não precisa que desçam essas leis porque se descerem essas leis muito vai se perder do ponto de vista evolutivo e se está evitando que se tome uma solução totalmente drástica porque a intenção da criação é salvar tudo o que for salvável o que tiver a mínima possibilidade de ser salvo a intenção é salvar então certas leis não podem descer neste momento porque não se sabe o que aconteceria em um mundo todo fora de lugar bom ele diz a lei do karma neste momento se encontra sobre carregada porque a lei do karma estar sobrecarregada em outras palavras quer dizer que o nosso karma humano é quase impagável nós temos um karma impagável se vocês pensam nos milhões de animais que são assassinados por dia para nós comermos se vocês pensam no susto na dor na consciência de que estão sendo mortos esses milhões todos por dia só isto já criaria um karma impagável fora tudo que nós fazemos com o reino vegetal com o reino mineral e com nossos próprios irmãos humanos vocês veem neste momento a quantidade de refugiados que estão buscando um lugar para viver isso está em todos os jornais está nos meios de comunicação isso milhares que saem dos seus países para buscar um lugar para viver aonde possam viver aonde não sejam assassinados percebe o grau o grau do estado deste planeta na sua superfície então a lei do karma neste momento se encontra sobrecarregada pelos constantes desequilíbrios da consciência planetária e humana sete dos principais conselhos sete conselhos unidos aos conselhos regentes do planeta estão reunidos na busca imediata da harmonia e da ordem universal para implantar alguma coisa aqui na terra em matéria de harmonia e de ordem universal e a partir dos acontecimentos no oriente médio que a hierarquia no seu mais alto grau de tensão busca uma resposta que seja universalmente benéfica para a humanidade a hierarquia quer resolver isto de uma forma benéfica para a humanidade não de uma forma de uma forma como aconteceria em um juízo como aconteceria em um momento de realmente de separação não como se diz do joio do trigo a transgressão das leis universais é o principal tópico de alerta para a hierarquia tomar decisões em base a evolução do plano para este planeta para esta terra aqui neste planeta as leis universais são transgredidas normalmente então se vocês pensam na lei do amor que a gente teoricamente sabe o que é o amor e vê que tipo de amor nós emanamos que tipo de amor egoísta que tipo de amor pequeno que tipo de amor reduzido que nós usamos quando o amor é algo que é o que mantém todo o universo integrado isto que mantém o cosmos e o universo integrado que é o amor nós conhecemos como amor humano esse nosso amor a carga que tem a lei do karma é maior do que a lei do equilíbrio que poucas consciências alcançaram na trajetória sobre esta terra isto é o karma humano o karma negativo humano é muito maior não tem proporção em relação as consciências que se mantêm equilibradas quer dizer é um desequilíbrio entre o karma mal e o equilíbrio que as consciências procuram ter que as consciências procuram realizar e aqui puseram em movimento aquilo que para nós compreendermos é chamado de usinas de transmutação cósmica isto é um termo para dizer que no cosmos existe a possibilidade da lei da transmutação agir lei da transmutação é uma lei que transforma uma coisa em outra uma coisa transmutada é uma coisa que não é mais ela ela foi transmutada aquela coisa se transforma em outra coisa isso chama-se lei da transmutação então o cosmos está fazendo com que esta lei se aplique para que isto que está se passando aqui se transforme em outra coisa então através das usinas de transmutação cósmica refletimos como espelhos essas correntes sobre alguns veículos humanos entre esta humanidade inconsciente existe 8% que pelo menos está buscando entender o que está se passando então esta esse trabalho de transmutação cósmico neste momento está procurando refletir nestes seres que não são estes 92% estão procurando refletir nesses outros seres não é algo que que possa mudar as energias que neste momento estão oprimindo a situação da humanidade então estes que tem um mínimo de consciência tendo um mínimo de consciência estes estão sendo agraciados com algo da lei da transmutação então estão tendo uma oportunidade de irem se transformando em outra coisa e nós vamos pedir a hierarquia logo em seguida que nos instrua um pouco mais a respeito da lei da transmutação porque nós conhecemos este assunto existe até livros escritos sobre transmutação mas estaríamos pedindo que se fale da transmutação neste momento porque há muitos aspectos da lei da transmutação que nós não conhecemos aspiraríamos a que isto fosse assim mas o desequilíbrio é maior e a igualdade o desequilíbrio é maior do que o equilíbrio da balança os projetos negativos do planeta se estão desdobrando e 92% da humanidade não pode perceber isto pelo compromisso que tomou com as correntes do mal a humanidade fez um compromisso com as correntes negativas isto é um compromisso com a vida que assumiu com a vida que assume porque imagine não é uma vida são centenas de encarnações nas quais se assume um compromisso com as forças involutivas e hoje esta balança esta balança está muito desequilibrada agora dada esta situação o universo está vendo este assunto de forma diferente e aqui Ramanes diz que as portas do universo se aproximam da órbita da terra e os conselhos ingressam através destas portas para tentar diminuir os efeitos da lei do karma que levará o planeta a viver uma grande aprendizagem em pouco tempo isto é o universo nessa imagem simbólica o universo está se aproximando e está criando portas para que energias universais entrem na terra porque senão o planeta seria levado a ter uma aprendizagem um pouco violenta em pouco tempo isto seria um verdadeiro desastre com a nossa com o nosso olhar no relógio artificial do mundo observamos o destino próximo da raça e por isso temos consciência de algo que está distante das vossas capacidades mentais e espirituais então como esta raça humana não está com a possibilidade de compreender o mínimo necessário para evitar algo que foi criando através dos tempos então eles estão se aproximando para ver o que podem fazer nesta realidade e ele diz que nós estamos buscando os recursos que tem o conhecimento sideral aqueles que desde muito tempo formaram muitas hierarquias do universo em academias de instrução e este conhecimento abstrato intuitivo é aquele que vossas almas sintonizam para acompanhar a hierarquia isto é nós temos uma possibilidade intuitiva de acompanhar a hierarquia nesse processo porque nós com toda nossa vida sobre a terra que nem sabemos quão longa foi e é nós temos um conhecimento que está adormecido mas que pode emergir a uma certa altura e nós teríamos que se chegamos a ser um pouco conscientes da situação poderíamos ir buscar esse conhecimento lá na nossa essência que ele chama de conhecimento intuitivo para que vossas almas sintonizem e acompanhem a hierarquia porque a hierarquia está aí abrindo portas para fazer o que for necessário os acontecimentos serão precipitados na humanidade através dos impulsos incoerentes e inconscientes que o homem do planeta levará adiante os acontecimentos que vão se precipitar são acontecimentos que foram criados pelos impulsos incoerentes e inconscientes que o homem leva adiante então esse esta pequena esta pequena porcentagem de seres que conseguem perceber um pouco do que se trata esses teriam que ter um ter um ter uma reação neste momento teriam que ter uma reação isto é uma reação interna isto é no próprio interior isto é no íntimo isto não é aqui fora porque não sei se aqui fora adianta alguma coisa isto precisa ser lá dentro no íntimo é preciso que na alma no espírito é preciso que no nosso interior se vire esta chave nós nos coloquemos numa outra posição diante da hierarquia diante daquilo que nos guia diante daquilo que fala conosco podemos dizer que estamos naquele mesmo ponto quando se detonou a bomba atômica vejam um pouco e nós não temos consciência do que teria sido a bomba atômica se não tivesse havido um trabalho para para redimensionar os efeitos dela não temos consciência disso nós sabemos o que aconteceu com a bomba atômica quando atiraram o que teria acontecido se isso não fosse modificado se isso não fosse transformado e nós estamos na mesma situação agora só que agora nós temos em potencial armas muito peores muito peores e ele diz que podemos dizer que estamos no mesmo ponto que quando se detonou a bomba atômica mas agora por lei de amor e de irmandade a hierarquia assume a preservação dos instrumentos do plano na superfície isto é a hierarquia vai assumir a preservação daqueles que são instrumentos do bem na superfície isto é se houver uso dessas novas bombas se houver este uso Maria espera que não se houver este uso a hierarquia na lei do amor e da irmandade assume a preservação de alguns veículos pelo menos dos seres que neste momento estão se definindo se definindo de outra forma e assim que a terra será repovoada por poucas consciências na nova era isto é por mais que a humanidade faça em matéria de destruição a terra será repovoada e isto a lei da irmandade e a lei do amor cósmico está providenciando para que as coisas não acabem em outras palavras e ele diz então que a primeira nova terra será espiritual isto é estão sendo reunidos aqueles seres espirituais que serão os componentes desta nova terra dessa nova humanidade e depois num segundo tempo reunidos estes seres espirituais se estará reunindo seres mentais e por último aqueles que fisicamente não é tem aquela condição ou tem aquela inclinação para estarem adaptados a um novo processo de vida nesta nova terra porque o ser planetário o logos planetário está reconfigurando esta situação está havendo uma reconfiguração das coisas neste momento sabe seria bom que a gente conseguisse captar isto realmente na realidade e que a gente realmente fizesse um contato interno com isso porque se houver esse contato interno o fio está ligado e muitas coisas que serão os componentes da nova terra e da nova humanidade serão salvos não irão para a destruição ele diz que o atual logos planetário a atual consciência do planeta padece as ações da humanidade muito além do que a humanidade faz no plano físico porque o que a humanidade faz mentalmente com as formas pensamento que cria com os pensamentos negativos que tem isso é muito pior do que o que faz aqui no plano físico mas o atual logos planetário atual consciência do planeta está padecendo estas ações muito além do plano físico planetário porque o planeta também é um planeta astral o planeta também é um planeta mental o planeta não é só esse globo de terra físico existe o planeta astral planeta mental o planeta espiritual os níveis do planeta e tudo isso a consciência do planeta está trabalhando usando tudo aquilo que é salvável tudo aquilo que pode na última hora no último momento se decidir por um outro caminho por uma outra coisa e ele diz que eles chegaram na terra de forma inesperada para nos dar essas informações porque responderam a vontade do universo é o universo que quer que isto tenha uma uma solução e no espírito de colaboração e de verdade para que tudo possa reverter-se a tempo quer dizer que por mais que nós estejamos no limite ainda há tempo ele diz para que tudo possa se reverter a tempo quer dizer ainda dá tempo de se fazer alguma coisa a hierarquia trabalhará na preservação de pequenas colônias humanas que correspondam evolutivamente às leis da irmandade da confederação a hierarquia vai trabalhar na preservação de pequenas colônias humanas pequenos grupos humanos que correspondam evolutivamente às leis da irmandade da confederação e o único caminho de proteção para as almas na terra será a obediência você sabe o quanto é difícil para nós obedecermos é muito difícil e infelizmente infelizmente o único caminho será o da obediência que é justamente aquele que nós temos mais dificuldade para trilhar infelizmente o único caminho vai ser a obediência e obediência àquilo que a hierarquia indicar obediência àquelas instruções que esses porta-vozes forem nos passando e não são só esses porta-vozes que estão falando conosco Maria está perdendo a voz de tanto falar e outros mensageiros divinos outras situações planetárias estão na atenção da hierarquia as quais são objetos de premeditação e análise interior da irmandade isto é há outras situações aqui no planeta que eles não estão dizendo quais são além dessas que nós vemos criadas há outras situações ainda e eles estão fazendo um pré-estudo fazendo uma pré-meditação e uma análise interior dessas situações a hierarquia está reabrindo a lei da transmutação lei da transmutação vai resolver muita coisa para que neste caso sirva de ponte para os momentos de purificação das condições desfavoráveis do planeta e isto será para os instrumentos da confederação encarnados manter manter-se na hierarquia nestes tempos será o desafio para muitos isto é um desafio para nós primeiro que tem uma parte da nossa mente que não acredita muito na hierarquia ouve falar assim mas não não tem certeza se isso existe e outra parte não tem certeza que isso existe outra parte não tem certeza do que é isso direito então não consegue não consegue se identificar com a hierarquia não consegue se entregar a esta força que está aí disponível então manter-se na hierarquia para nós neste momento será o desafio de muitos é um desafio isto um desafio porque um pouco porque não acredita e um pouco que não sabe bem o que é e um pouco porque não tem claro o que vai ser se você se identificar com a hierarquia de repente é uma coisa que eu não vou gostar veja veja a nossa situação precária veja a nossa situação e isso poderia ser impedimento para os instrutores da terra impedimento de poder responder a esta parte do plano que exigirá de todos um esforço extra-humano e supra-interno isto é nós se conseguirmos perceber perceber do que se trata e se nós conseguirmos perceber a nossa situação nós teríamos que fazer um esforço um pouco maior do que aquele que costumamos fazer não estão nos iludindo porque nós temos um material humano que precisa de muito esforço para responder então é preciso um esforço extra-humano neste momento e supra-interno não é um movimento subjetivo não é um movimento interno mesmo profundo e é preciso um esforço extra-humano contamos com a consciência operativa dos grupos de mônadas treinadas para estes eventos porque estes que estão escutando estas coisas a grande maioria que está escutando estas coisas e estes que conseguem perceber do que se trata neste momento estes foram preparados em outros tempos estes foram treinados muitos destes seres que estão encarnados neste momento na terra viveram há dois mil anos atrás nós não somos jovens não somos inexperientes a hierarquia está falando com gente que se preparou se preparou mas se desviou mas por mais desviado que tenha sido o preparo está lá dentro o preparo aconteceu nós não somos totalmente ignorantes nós não sabemos do que se trata com respeito ao plano de Deus mas não somos totalmente ignorantes nós temos um preparo que foi feito que é um preparo antigo e que nós teríamos que deixar vir à tona isso e assumirmos esse preparo porque há grupos de mônadas treinadas para estes eventos e é isso que eles chamam de consciência operativa então entre nós existem elementos que são a consciência operativa a receptividade da mensagem da hierarquia será o que marcará a tônica para este tempo e abrirá a porta para ingressar na dimensão invisível da irmandade porque nós estamos tão habituados com a vida concreta que não temos não temos a visão invisível da irmandade da hierarquia daquilo que é real nós estamos acostumados a ver as coisas concretas nós não estamos acostumados a ver coisas invisíveis como poderíamos ver fechando os olhos você pode ver o que é invisível para os olhos físicos um vidente fecha os olhos e vê o que tem que ver com os olhos fechados e nós precisamos ingressar nesta dimensão invisível da irmandade porque não é que a hierarquia esteja aí e que você não possa ver nós não podemos ver porque estamos com os olhos abertos só para isso que está aqui mas se você fecha os olhos você pode ver aquilo que é invisível mas precisa que você dentro de você tenha tomado outra decisão outro rumo precisa que você dentro de você tenha virado uma chave nesses dias que virão estaremos trabalhando em cooperação cósmica e planetária com os conselhos regentes e este centro interno da hierarquia será o epicentro de definições da irmandade assim como foi Mistritlan em 1988 a humanidade está na véspera de um grande acontecimento que removerá as coisas do seu lugar eu vou repetir porque esta frase tem uma energia muito adequada a humanidade está às vésperas de um grande acontecimento que removerá as coisas do lugar os mantras e as orações serão os pilares para fazer surgir este evento universal então aqueles que não podem fazer isto com a intenção tem mantras e orações à vontade para usarem para que isto se opere concretamente porque o mantra e uma oração supõe-se que se foi passado pela hierarquia é algo maquinetizado o suficiente para fazer isto então os mantras e as orações serão os pilares para fazer com que este evento universal se dê estamos unidos aos que são consequentes com o plano e com a hierarquia não percam a consciência de que estão enfrentando a primeira e inicial etapa do armagedom armagedom para aqueles que não sabem é uma palavra usada no apocalipse se não para designar a última grande batalha entre as forças do bem e as outras entre as forças negativas e as forças evolutivas e terminado este armagedom estará estabelecido um novo reino sobre a terra é disso que ele está falando mudem internamente para que os efeitos dessa transformação estejam refletidos na matéria incorrupta porque a nossa matéria não está totalmente corrompida nós corrompemos a vontade a nossa matéria mas ainda existe na nossa matéria algo que não foi corrompido a matéria não está perdida não nós não conseguimos perdê-la completamente nós não conseguimos corrompê-la completamente existe algo na matéria que se mantém incorrupto portanto não é que a gente não vai encontrar uma base não vai encontrar uma resposta na própria matéria vai encontrar porque tem uma pequena parte que não se corrompeu mas para isso precisa mudar interiormente para que esta parte que não foi corrompida da matéria possa reviver e agir e fazer alguma coisa é preciso uma mudança interior é preciso uma decisão interior mudem internamente para que os efeitos dessa transformação se reflitam na matéria incorrupta agradecemos pela solidariedade e chamaremos logo a consciência da operatividade de todos logo vão nos chamar para alguma tarefa chamaremos logo a consciência de operatividade de todos na certa altura vão nos solicitar não perguntem como de que jeito mas cada um vai ser solicitado cada um vai ser chamado cada um vai ser lembrado do que veio fazer na vida e lhe vai ser dada uma tarefa lhe vai ser dada uma coisa para fazer nesses momentos aonde serão necessários os grupos operativos e contam com essas mônadas com essas almas que já estão com certo preparo e que não fazem parte daqueles 92% que são completamente inconscientes é um número com o qual se poderá fazer alguma coisa e ele assina em batalha e em consciência cósmica como se avisou no princípio ele não está falando com a nossa consciência humana principalmente ele está falando com a consciência cósmica de consciência cósmica para a consciência cósmica é uma consciência cósmica que está falando com o nosso espírito e como está falando com o nosso espírito nós aqui devemos estar recebendo alguma coisa do nosso próprio espírito então vamos pegar este fio e fazer alguma coisa com ele porque neste mundo material vão ser necessários os grupos realmente operativos vão ser necessários os grupos que assumam certas tarefas porque as coisas vão acontecer no plano físico também agora eles estão preparando falando e se dirigindo é o nosso espírito e a nossa alma que são aqueles que vão permanecer monada eterna não estão falando com essa nossa parte efêmera mas que pode prejudicar bastante a ação do espírito e a ação da alma aqui e lá no alto também porque esta relação entre este nosso nível humano e o nosso nível mais elevado essa relação existe e o que nós fazemos aqui embaixo reflete lá em cima e o que acontece lá em cima reflete aqui embaixo então eles estão trabalhando as nossas monas lá em cima isto vai refletir aqui embaixo vamos ver o que nós vamos fazer aqui embaixo e o que vai refletir lá em cima em batalha e em consciência cósmica porque isto é uma verdadeira batalha para aqueles que sabem ver isto é uma batalha entre dois tipos de força que vão ter que se resolver e ele assina Ramanes em nome dos 24 anciãos da galáxia e de todos os membros regentes da irmandade ele está falando em nome de todos conosco de forma que poeira cósmica não precisamos nos tornar senão estariam falando conosco e ele diz que ele é um velho porta-voz para a terra e para esta via láctea mas vamos ver se conseguimos nos organizar um pouco melhor melhor para vivermos esses tempos que já estamos vivendo vamos ver se conseguimos nos organizar um pouco melhor externamente também conscientemente também na fé vocês têm fé suficiente para isso não na fé de que as suas mônadas e as suas almas estão tendo a oportunidade que nunca tiveram então vamos ver se reunimos tudo isso e se conseguimos mudar de rumo nesta nossa vida de todos os dias que é a mais banal possível que é a mais insignificante possível de um ponto de vista de uma consciência superior e de uma civilização superior veja estas coisas que Ramanes e outros mensageiros divinos estão resumindo para nós em poucas palavras essas coisas isto foi obra de vidas vocês veem o o esforço que aconteceu em tantas áreas do planeta o esforço que foi criar Auroville por exemplo o que significou aquilo o esforço que foi criar outras coisas que existem anônimas Auroville é muito conhecido mas outras coisas nem se conhecem quem está lá no alto do Himalaia quem está perdido lá na Austrália ninguém conhece mas eu acho que nós teremos que honrar esses que foram os precursores de tudo isso porque tanto a mãe do Ashram como o Shiro Rubindo estão falando conosco tem transmissões dadas para nós Jesus Maria São José tudo isso nós temos transmissões escritas precisaria que realmente estivéssemos diante disso realmente nos sentindo diante de uma graça e não de uma coisa qualquer dessas que a gente lê no jornal diante de uma graça diante de algo que vem para nos transmutar que vem para fazer em nós fazer de nós outra coisa lei da transmutação que está sendo retomada pela hierarquia neste momento então nós não estamos vivendo um momento normal não estamos vivendo um período comum da nossa vida estamos vivendo um momento em que a lei da transmutação está agindo algo em nós está acontecendo para que a gente seja outro mas ser outro não querer ser um pouquinho diferente querer ser melhorzinho bonzinho gentil ser outro ser outro ser outro outro que você nem conhece não sabe o que vai surgir ser um transmutado ser outro tem coragem vocês tem coragem então vamos obrigado obrigado